Olha que pintura bonita da porra, a Juzuna tá lá no fluxo, a cara da Juzuna, meu Deus, como é que pode a menina chegou aqui normal, normal, diga, tá ansiosa, você quer que eu vá, meu Deus, será que essa Thalita vai aguentar pressão, Thalita, é normal que você vai ter o cesárea, é cesárea, como é que pode, né, pessoa grávida, não é não, vem a minha bonequinha, deixa eu lhe dizer, e como é que vai ser depois, hein, você vai ficar com saudade daqui, fechão, certo, não, mas vai ter alguma coisa, né, pra gente, né, você não vai se livrar da gente, então faz assim também não, meu amor, ele não vai se livrar da gente, então faz assim também não, meu amor, Quem? Jobs já tá aí, Jobs já tá aí Não, mulher, deixar não, a gente sempre vai se ver A gente só vai fazer uma outra temporada, mas você pode vir visitar a gente, é o que você quiser Você achava que nunca mais a gente ia se ver, né? Você pensou isso? Passado E aí, me diga uma coisa, e sua casa nova? É, minha filha, é, é, deixa eu lá, eu li os adultos, olha, o Lucas Alves trouxe a anã dele, olha, essa anã não trabalha no posto de gasolina, não é? Não trabalha no posto, a anãzinha gay, olha Não é porque essa Estevam é tão desmantelada desse jeito, ela não é famosa, né, menina, ela tá com cada capo de dente, dentro do céu da boca, ela tá ali, fumando, menina, com a cova aberta, carlinha, palinha, vai, daquele homem de idade, vestido de arco-írio, desmantelada desse jeito, sabe nem onde é quem tá aquele rapaz ali, ó Eu comendo meu bom prato de cusco, sabe o cusco com ovo, quando eu fizer os stories, seu, cada tártaro, dentro dos cacos de dente dele, eu pulei logo as histórias, aí você vai dizer que eu tô uma mulher em Guaruda, mas eu falei, eu fumo, mano, cigarro, meu Deus, aquilo na cova Carlinha já é de idade, aquele homem de vestido de arco-írio, daquele jeito, ele é o que, Carlinha, afinal, hein? E ela tem uma mini bundinha, hein? E o perfume dele, aquele perfume de feira, né, é um perfume que eu acho que ele cria, né, desde casa, né, isso deve ser tão vestido, né, eu falei, o escambuado, você caga, a circulação presa na cena, o pé tudo enxato, o problema que ele tem, quer dizer assim, né, eu falei, lá olhando pros homens, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se inscreva no canal 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 E aí